Hoje, quinta-feira, 7 de março, dia de sorteio do Nota Paraná, mas daí eu olhei aqui no meu aplicativo, o banco vai fechar, tô só com 10, 10 reais e 36 centavos, então não fui o ganhador mais uma vez do prêmio milionário de um milhão de reais. Mas quem será que levou esse prêmio então? Eric Mota, chega mais? Junto com a gente aqui, pode ser aqui, ao vivo, pra conversar e trazer as informações. De onde vem o sortudo, Eric? Olha, um milhão de reais saiu para o morador do bairro Cristo Rei, em Curitiba. Nós tivemos mais de 3 milhões de contribuintes concorrendo e esse morador do Cristo Rei ganhou um milhão. Mas teve um outro morador lá de Maringá, do conjunto Requião, que ganhou 100 mil reais, já dá pra fazer um estrago no final de semana. Teve um outro ainda que tirou 50 mil reais, é morador de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Vamos lembrar, 3 milhões de pessoas concorreram e pra concorrer, basta dar o teu nome, o teu CPF, que eu digo, quando você coloca lá, faz sua compra, você pede CPF na nota e você já passa a concorrer. E aí o portal rick.com.br trouxe todos esses detalhes que você confere no QR Code aqui no cantinho da tela. A gente está vendo aí como que funciona o nota paranato, a nota é lançada, cai direto no sistema do governo e você já passa a concorrer depois da sua torcer. Eu nunca ganhei, mas quero fazer uma pergunta pra dona Manuela Niklevitz. Manu, tô precisando de uma graninha, um novo fim de semana tá chegando. Por um acaso a senhorita mora no Cristo Rei? Infelizmente não, não tá sendo eu. Até fui olhar aqui no meu aplicativo, que fiquei ansiosa, morador de Curitiba, vai que sou eu. Descobri que Evandro tá mais do que bem no Nota Paraná com 10 reais, porque eu estou com zero nos meus créditos aqui no Nota Paraná. Então, Eric Motto, você pede pra ele, ó, vamos ver se vocês conseguem ver zero reais. E no meu aplicativo, Eric Motto, aqui tá aparecendo ainda, ó, que o próximo sorteio é hoje. Não tá dizendo que eu não ganhei. Será que eu ainda tenho chance? Vou ficar na torcida, mas por interesse bem pessoal, que eu tô trazendo de uma graninha emprestada. Obrigada, Eric Motto, pelas informações, viu? E tem os outros prêmios também, né? Se você não mora no Cristo Rei, pode ter ganhado algum dos outros. Então, confira o seu aplicativo, até porque os créditos vão expirando e você tem que fazer esse resgate. Eu tenho zero reais, você pode resgatar. Não pode resgatar 10, precisa de um mínimo, acho que é 20, né? Acho que é 20 reais o resgate mínimo e eu já fiz esse resgate nesse ano, então, pra não pagar taxa, vou esperar passar 12 meses pra não perder dinheiro. Lembrando também que os valores, aqueles repasses que são feitos mensalmente, que somam aí aqueles 10 reais pra mim, no caso, que vão entrar na tua conta também, vem depois do sorteio, claro. Eric Motto, valeu pelas informações. Até daqui a pouquinho, Eric. Volta ainda no RIC Notícias Live de hoje. Mas...